Tómame Com alas Sólo se me va a mover Eu não tento escapar de ti, não O único que quero é sempre Que alguém este aqui Onde vou? Estou luchando e não posso Não posso mais Só lévame, é o que pido Só quedo só e não tem mais Só lévame por onde has ido Só quedo só e não tem mais Enorme é a caída E ele só respirar Uma salida para escapar de aqui Por favor Só lévame por onde has ido Só quedo só e não tem mais Só lévame, é o que pido Só quedo só e não tem mais Oh 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 Oh